Música Fala pessoal que curte o canal Retrogames BR 3.0, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Braseiro, sou o subchefe do canal, o chefezinho Arthur. Agora vamos continuar essa gameplay solo do Yu-Gi-Oh! Dessa vez vamos lutar contra o Bandit Kit. Ele tem cartas poderosas, a partir dele a gente começa a se complicar um pouco. Ele tem cartas robô muito poderosas, tem equipamentos que atrapalham a gente. E tem o Zoa, que é um monstro que tem 2.600 de ataque. Então vamos torcer pra ele não usar o Zoa, ou torcer pra vir nosso dragão elétrico e alguma coisa aí elétrica pra gente bombar a batalha. Que é a combinação mais forte que a gente tem. E não tenho nada na minha mão. Vamos descartar essa mão toda, que não vem porcaria nenhuma. Vamos deixar o Cyber Soldier ali em defesa. 1.700, vamos aguardar. Com certeza ele vai matar com uma carta só. Olha ali que lazarela. Tark Elf, 2.000 de ataque, agora até a Mystic Elcente me ajudava. 2.000 de ataque. 2.000 de ataque. 3.000 de ataque. 3.000 de ataque. 3.000 de ataque. 4.000 de ataque. 4.000 de ataque. 5.000 de ataque. 6.000 de ataque. 6.000 de ataque. 6.000 de ataque. 6.000 de ataque. 7.000 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 de ataque. vai ser só um descarte, só pra ver se vem alguma coisa como é que é o nome desse bicho aqui mesmo? Vigiga-tec, uou, descanse em paz na próxima rodada Maquiado não lança uma carta mais forte ainda que do Arkelphys, não to lascado 7 colorado fiche Vamos ver, já perdi 2 mililitros de planta Ah, não tenho nada na minha mão, que raiva E o campo ainda dá força pra ela Tirar essa carta ao vivo, tirar esse aqui, tirar esse aqui Manter aquela ali, só por manter né Be soldier Ah, não dá nem pra ganhar na força de campo pra ganhar naquele peixe desgraçado Ah Agora é meia vida, certo Desculpa aí as fungadas da pessoa, to meio gripadinho Ah, 3 e 800, não mora que dê o tempo de eu recuperar Preciso de um dragão Um dragão e um elefro Um dragão só Ah, dragão Ah Como que é que vou falar, vai dar um planta Eu sei que pra mim, acho que não vai funcionar nele Mas assim, já descarto o macaco que tem Vamos ali a ver se, efeito Vamos matar essa Dark Elfo aqui, que é ela que é o problemão Beleza, a máquina começa a se defender, porque se ele der um jeito de me atacar eu me lasquei E meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ah, sorte, não pera, sorte nada Ah, achei que a carta dele ia abrir ali Que susto Bom, continua não vindo nada na minha mão Mas agora eu posso jogar um pouco mais pro Cláudio Tanto que acabo minhas cartas Vamos matar o mais forte dele primeiro Que é o que pode me dar dano Beleza Não vou me arriscar com aquele peixe lá que eu já tomei muito dano nele 200 Garbas Beleza Sem estresse Mais um Dragão Agora vou fazer mais um Dragão do plano Que é a carta que veio pra mim agora Meu Deus do céu Nossa Senhora Como eu sou azarado pelo amor de Deus 2.700 Eu vou fazer um chamarista aqui pra aquele guardas ali Porque eu vou ter que matar ele mesmo Se ele mata... Ah não, me dizia eu não tinha conseguido um Soldier dele Não, não, era pra ser um Dragão Planta também Sem vergonha, quem puxou a espada ali puxou o Dragão Tem que ter botado alguma pedra Você foi Tá bom A Chinataca 2 mil de vidro Olha aqui tem uma pedra que eu não usei ele Droga Ahn Não, pra variar eu não tenho nada pra usar Vamos botar mais um Stone Ghost aqui Beleza Ele tá aí E tua pança Vai ter que ser os pingadinhos Não tem nada, nada pra fazer uma fusão poderosa Ahn Eu podia vir o Ray Jack mesmo Já me ajudando Ah, Minus Celso tá pertinho Matar Ahn Será que sai uma Mecogel daqui? Ahn Fala sério De 200 a 200 Vou ficar até amanhã tentando matar ele Ahn Shadow Goal Num jogo original No de Game Boy por exemplo que segue as regras Quanto mais cartas você perdeu Ou seja, com mais cartas dentro do cemitério Mais forte esse Shadow Goal fique Então é uma boa ele não obedecer as regras do jogo contra a gente agora Porque se não Quantas cartas já destruiu Vamos supor que ele já perdeu 10 cartas Ele ia ter mil pontos ou mais Agora vamos dar um jeito de matar os dois Agora eu botei uma estrelinha que mata o Garvas E finalmente o Felipe fala pra ele Agora eu posso começar a tirar dano mesmo Vamos lá, a vez que ele mate o meu Cybersold Não Não vai ser raspando Mas a gente aqui está Está vendendo bem essa derrota dele aqui Vamos ver se sai um Crimson Burge Essa aqui é uma fusão boa também, agora ela é mais forte que eu tenho fora o dragão elétrico, beleza, se tudo der certo na próxima rodada eu finalizo ele, ainda bem que não saiu o Zola no nome dele, se não estava nas cartas, beleza, essas cartas de Fábio também voltam mesmo, nada fude com nada, essas porcas ali, vai com 1.800 pratos, tá no lugar, vamos lá, acabar com o banho de etiquete, uma vez por todos que dê o trabalho, beleza, mais uma vitoriazinha, vamos ver se vai vir alguma carta que preste, duvido muito, Cyberstein, grande porcaria, ah, fica brabinha aí, ai professor nada, vamos deixar aquele save esperto, pra evitar problemas, só no right, sim, beleza, certo pessoal, mais uma vitoriazinha pro canal, não sei quem é o próximo, mas Buddy Kit já era, se inscreva no canal, dá aquela forcinha, dá um apoio pra gente, se inscreva no canal do Aula do História na web 3.0, dá aquela forcinha, ajuda a chegar nos 306, que diz até o fim do ano, certo? Muito obrigado pela atenção, aqui nos comentários é só canal parceiro, se inscreve lá e até a próxima.